Os presos sofrem ameaças ainda no camburão. Depois eles são arrastados para a sala de plantão do presídio. Um deles é puxado pelos cabelos. Ali começa o espancamento. Imobilizados por algemas, os dois não tem como se defender. São atingidos com força por cotoveladas e pontapés. O homem que aparece nessas imagens agredindo os presos é o chefe de segurança do presídio de Tubarão, Carlos Augusto Macedo Mota. Mostramos as cenas de violência gravadas por uma pessoa que prefere não se identificar para os responsáveis pela segurança pública de Santa Catarina. As imagens mostradas são impactantes e comprovadamente se observa a priori um desvio funcional, um desvio de conduta grave. A Secretaria de Justiça de Santa Catarina ainda precisa identificar e ouvir os presos agredidos. O chefe de segurança do presídio de Tubarão foi afastado por 60 dias. Enquanto isso, a Corregedoria de Justiça vai investigar o caso. O departamento passa a ouvir as partes envolvidas. Vamos ouvir o servidor, garantir a ele a defesa. E comprovado o fato, ele poderá ser demitido.